Maban é um dos 13 condados do estado do Alto Nilo, no Sudão do Sul. A nação mais jovem do planeta e palco da maior crise humanitária de refugiados na África. Estima-se que 7,5 milhões precisam de assistência humanitária e que mais de 860 mil crianças abaixo dos 5 anos estão gravemente subnutridas. A alimentação é uma preocupação constante. É limitada a oferta nos mercados devido às tensões para o acesso a terras agrícolas. As inundações, ao fechamento das fronteiras do Sudão em 2011 e aos conflitos subsequentes entre o Exército Nacional e as forças da oposição. Nos últimos tempos, o condado de Maban tornou-se mais conhecido por seus quatro campos de refugiados, Doro, Kaya, Batil e Gendrassa. A maior parte dos moradores é muçulmana, já que vem do Sudão, um país de maioria islâmica. Doro foi o principal campo e é o mais lotado. Há somente sete escolas para mais de 50 mil pessoas. Atualmente, cerca de 60% de sua população adulta está desempregada. Batil, um lugar instável e precário, abriga quase 41 mil pessoas. Há muitos desafios sanitários devido à falta de terras e ao crescente número de refugiados. A violência contra mulheres e crianças é um problema sério. O mais novo campo de refugiados em Maban é Kaya, lar de quase 22 mil refugiados. Ali, a maioria não possui o suficiente para comer e o acesso à água potável é limitado. O desemprego e a educação restrita são os maiores desafios enfrentados pelos jovens que, sem uma fonte de renda, sofrem tédio e até depressão. São quase 200 mil pessoas com necessidades humanitárias em Maban. Pois é grande o número de refugiados numa comunidade local também já vulnerável. Os conflitos entre os grupos têm sido frequentes, prejudicando o trabalho das organizações de ajuda internacional. Num lugar onde é comum que homens se casem com meninas de 11 anos, há uma necessidade constante de conscientizar a comunidade na esperança de eliminar esse tipo de ocorrência. Crianças e jovens são afetados pelo contínuo risco de violência, abuso e outras graves violações dos seus direitos. Outras ameaças significativas continuam sendo a separação da família e o recrutamento por outros grupos armados, que levam a traumas físicos e psicológicos. Oremos. Oremos. Clame por misericórdia para esse povo que, há anos, sofre por necessidades básicas. Ore pelos meninos e meninas em Maban, que o Senhor os livre do mal, impetrado por homens inescrupulosos de sua própria comunidade. Interceda para que Deus se revele aos muçulmanos nos campos de refugiados de Maban, que sejam alcançados pelo único nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Jesus. Clame por nossos irmãos em Maban e em todo o Sudão do Sul, que eles permaneçam firmes na promessa de que aqueles que choram serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Que o Senhor os use para contar as boas novas aos refugiados, enquanto atendem às suas necessidades materiais. Ore para que o Senhor levante obreiros para trabalharem naquela seara. Jesus diz que os campos estão brancos para a colheita. E assim o cremos para Maban. Clame para que pelo menos 10% dos muçulmanos em Maban se entreguem a Jesus. Até 2030.